O amor verdadeiro que existe hoje é o amor de Deus, é o amor divino. Qualquer outro amor que você encontrar, que dizer eu te amo, desconfie. A não ser abaixo de Deus o amor de pai e o amor de mãe. Mas eu digo pai e mãe de verdade. Não aquele pai que fez o filho e abandonou, que faz o filho e vai embora, deixa a casa, o mesmo estando dentro de casa, mas não dá atenção para o filho, não dá educação, não dá exemplo de vida. E mãe que eu falo é a mãe de verdade. Qual é a mãe de verdade? A mãe de verdade é aquela que gerou o filho, que deixou o filho nascer, que cuida, que dá exemplo de vida, dá educação, dá carinho e tem sabedoria na hora de falar e tratar com seus filhos. Não é aquela mãe que abandona, que deixa na porta de um, na porta de outro. Não, é a mãe de verdade. Toda mãe verdadeira, além de amar o filho, ela dá vida pelo filho. A mesma coisa é o pai. Então, ama o filho que você tem, dê valor. Porque se você não dá, tem quem dê. Mas quem dá valor lá fora, quer algo em troca. Agora, o amor de pai e mãe não quer nada em troca. O amor verdadeiro é aquele que tudo crê, tudo suporta e tudo espera. Da mesma forma, os filhos têm que fazer com o pai e com a mãe. Amar sem esperar nada. Mas ama e abraça e seja fiel.